Então, todas essas manobras, isso dá pra fazer. É só abrir bem o seu centro de gravidade, abaixar, quero dizer. Quando chegou aqui, colocou um apoio pra proteger um barco, aí entra outro, se a pessoa quer mais forte, é o que a gente fez antes do almoço. Então, você vai conseguir menos movimento. Dá pra fazer o que a gente viu no primeiro dia, assim, e por exemplo, o braço comprido. Eu vou ter que escolher um lugar, eu vou ficar aqui, porque não dá pra andar com os joelhos no chão batendo, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer um assim, e aí do outro lado, ok? E uma vez que estou aqui, posso colocar o segundo movimento, posso descer pelo braço. Esses movimentos que a gente viu, dá pra fazer tão bem, mas a gente não vai conseguir pegar aqui, ok? Isso dá pra fazer, que a gente viu, ok? Dá pra misturar a Thai com o que a Thai a gente faz. E aí é sem óleo, ou com pouco? Porque aqui está escorregando, não conseguiu pegar a face. Acho que o teu chefe tinha falado sobre essa condição, a criança. Você pede pra pessoa segurar aqui, bem, segura. Você levanta o calcanhar, e aí eu afundo. A próxima. Porque aí você tem uma alavanca forte. Estão vendo? E aí eu pressione. E aí dá pra colocar. Isso é a Thai massagem, né? E aqui é longa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?